O dia D para as filiações do Partido Progressistas aconteceu nos 224 municípios piauienses. Em Teresina, o ato foi realizado na sede do partido, no bairro Noivos. O prefeito Firmino Filho prestigiou o momento. Os progressistas fazem parte da nossa base de orientação e isso nos fortalece para o ano que vem. Nós temos vários partidos que estão trabalhando com suas estratégias, os progressistas estão crescendo, a gente vai fazer 5, 6 vereadores e essa chegada desses vários candidatos justamente dá testemunho disso. O partido possui um senador da república, 3 deputados federais, 6 estaduais, 86 prefeitos e 250 vereadores. Com alto número de filiados, vereadores e prefeitos em todo o Piauí, o partido já definiu que em 2022 irá assumir candidatura própria. Hoje é um grande dia de filiação em todo o Brasil, filiação principalmente voltada aos militantes, para que a gente cresça os filiados, para que a gente possa ter pessoas mais representativas em todos os 224 municípios do Piauí. O deputado Júlio Arco Verde afirmou que esse é o momento que representa o crescimento do partido em todo o estado. Eu acho muito importante, um programa fantástico, um evento muito grande, que os 224 municípios estão envolvidos. Eu acho que foi o primeiro movimento desse partido que já foi feito e eu acredito que vai dar um fortalecimento muito grande de nossa militância.